é mais um vídeo aí para divulgar a nossa primeira ação né de aqui no canal desse combo é compressor portátil 3 volt luneta fixar 4 por 32 carabina p35 no calibre 5,5 são 200 né 200 cotas no valor de 45 reais cada uma já foi vendidas em torno de 70 70 ou mais cotas ok eu vou deixar o link pelo menos do grupo fixado nos comentários maiores informações chama no pv também ok mas a princípio são 200 cotas quase metade vendido e ao valor de 45 reais leva esse combo e o ganhador vai levar esse combo ok e a próxima ação a gente vai ver qual que vai ser o prêmio bem certinho eu já tenho algo em mente aqui ok então eu vou deixar um comentário com o link fixado do grupo pelo menos ok e quem tiver interesse só clicar ali que vai ser encaminhado